Olha o que Deus disse a Abraão lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia no capítulo 12, versículo 3 Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Tiúli, a Bíblia também diz lá no livro de Salmos, no capítulo 127, no versículo 3 Que os filhos são heranças do Senhor Herança é uma coisa boa, não é? Um tesouro, um presente, viu amiguinho? Em Êxodo capítulo 20, versículo 12, você vai saber que tem que honrar seu pai e sua mãe Para que possam viver muitos dias sobre a terra Vamos fazer um combinado então? Vamos amar nossa família sempre? Tá combinadíssimo! E sabe o que mais diz a Bíblia? Que ainda que o nosso papai e a nossa mamãe nos abandonem, ainda teremos uma família Sabe por quê? Deus nunca nos abandonará Ai, Tiúli, isso é muito lindo!